E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo hoje eu trarei com vocês o vídeo sobre as fusões supremas. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bem galera, eu fiz um vídeo sobre o Atômico X Supremo, se você não viu, clica aí no cara, tá muito da hora esse vídeo. E nele eu falei assim como é que seriam as fusões supremas, né? Eu expliquei como seria um método do Super Bionnetrix, ele fazer a simulação com as fusões. E eu pedi pra vocês perguntarem pra algum diretor, pro Duncan, pro Derek lá no Twitter, se poderiam existir as fusões supremas. E vejam só, um inscrito meu, né? Pelo visto ele era inscrito, já que ele usou até mesmo material do próprio vídeo pra fazer a pergunta no Twitter. E o Duncan Roleal, co-criador da Mian of Action, confirmou que sim, poderiam existir as fusões supremas. Então isso é bem da hora, né? A gente considerar Canon as fusões supremas. E assim, aquele método que eu usei no outro vídeo pode ser sim considerado, só que eu vou mostrar aqui pra vocês um outro método que eu acho que seria até mais viável pro Super Bionnetrix fazer. Lembrando que essa aqui é a fanart, de como seria o Ben 10.000 com o Super Bionnetrix, feito pelo Gabriel Cunha, parceira aqui da União 10, muito da hora. Se inscreva lá no canal dele. O método seria o seguinte, vamos pegar aqui um exemplo, a fusão que eu já usei no outro vídeo, né? Que é a fusão do Enormo Aranha. Como é que funcionaria? Separaria em duas casas. Uma, ele pegaria o DNA Vaxasauriano, forçaria o DNA a evoluir na simulação do pior cenário possível em milhões de anos teóricos, e aí daria o Enormo Aranha Supremo que a gente conhece. Aí na outra casa separada, ele pegaria o DNA Arachnachip, né? Forçaria o DNA a evoluir em milhões de anos teóricos no pior cenário possível, aí daria o Macacarinho Supremo que a gente conhece. Pronto, ele pegaria o resultado final dos dois e fundiria. Assim, dando o resultado do Supremo Enormo Aranha Supremo, entendeu? Esse aí é um novo método que eu acho que seria mais viável e tudo mais, mas você pode considerar o antigo também. E bom, como é que seriam os poderes aí do Supremo, Enormo Aranha Supremo? Basicamente, ele manteria a sua agilidade, já que é um poder que o Macacarinho Supremo tem, mesmo ele sendo parrodão, ele tem esse poder. E lembrando que os dois aqui seriam equilibrados, né? Porque é do Super Beyond Tricks, então, né? Teriam poderes bem cabulosos, como por exemplo, ele teria uma força muito maior, já que tanto o Enormo Aranha Supremo quanto o Macacarinho Supremo, eles são bastante fortes, né? E também o principal, né? Que seria aí o poder dos mísseis, né? Que o Enormo Aranha Supremo dispara as fraturas ossas dele como mísseis, mesclado com a cheia do Macacarinho Supremo. Eu acho que seria uma fusão bem interessante, né? Misturar esses dois poderes. Agora vamos aí pra fusão do Enormo Fato. E lembrando aqui, galera, todas essas fusões, tirando o Supremo, o Enormo Aranha Supremo, infelizmente eu não achei o artista que fez ele, mas todas as outras fusões foram feitas por um cara chamado Cossio Capô. Vou deixar o link aí do Deviantear dele na descrição pra vocês conferirem mais trabalhos dele. E bem, essa fusão aí é engraçada, porque assim, ele é marrom, né? Porque é a cor do Enormo Aranha Supremo é normal, só que tipo assim, o Fogo Fato, ele fica marrom quando ele evolui, né? Agora na evolução do Supremo, Enormo Aranha Supremo, ele tá verde, entendeu? Sendo que o Fogo Fato só é verde na sua forma normal, só que o verde aí é do Enormo Aranha Supremo, também que troca aí, né? As cores. Mas é bem da hora, né? A gente imaginar que ele seria bem forte e principalmente resistente, ainda mais se você considerar o que o Matt Wayne falou, de que na evolução só tende a aumentar o fator regenerativo do Fogo Fato. Então, além dele ser muito resistente, ele poderia se regenerar, também teria um aumento exponencial de poder destrutivo, já que ele teria os mísseis do Enormo Aranha Supremo com as bombas lá, né? O Fogo Fato Supremo dispara, também tem o Fogo Azul, então esse bicho aí seria bastante destrutivo, uma verdadeira máquina de guerra. Pra quem não sabe, essa fusão, ela existe, sim, em Earl's Ladder, só que ela é uma fusão not canon, ou seja, a gente considera que é uma fusão de um universo alternativo em Firebill's Ladder, tá ligado? É legal imaginar, né? O visual aí, a arte de Firebill's Ladder tá muito da hora, né? O visual dele, essas cores aí que ele colocou, o visual em si tá bem legal, muito massa, velho, muito massa. Gigantossauro, lembrando que todas as fusões com o gigante, se o alienígena que tiver fundido não for maior que o gigante, a fusão vai ser menor do que o gigante original. Então, no caso aí, o Gigantossauro, ele é menor do que o gigante, só que ele ainda pode crescer, por causa que o Enormonsauro tem o poder de crescimento. Mas aí vamos para o Supremo Gigantossauro Supremo, que esse, sim, seria maior do que o gigante, já que é uma fusão do Gigante Supremo. Só que ele não seria maior que o Gigante Supremo, né? A vibe é essa. Cara, esse bicho aqui, ele seria muito mais, muito forte, velho, por causa que o Enormonsauro Supremo, ele pode levantar um Tocuxa em tempo recorde. E o Gigante Supremo, ele pode puxar o Diabo, tá ligado? Então, mano, misturando as duas forças, seria um bicho muito, mas muito forte, tá ligado? Ele também poderia disparar fraturas ósseas, como o Miser, misturado com o raio cósmico dele. Aí também teria a super velocidade, que é o Gigante normal. Ele é 24 vezes mais rápido que a luz, imagina no Supremo. Cara, mano, esse aí seria apelar um nível extremo, um nível colossal. O Friagem Aranha, esse aí é o único que, infelizmente, eu não achei o visual dele em U.A.F., por isso que eu tô mostrando ele em Omniverse. Mas eu vou mostrar aqui logo a forma Suprema, né? O Supremo Friagem Aranha Supremo. Cara, a agilidade dele aí seria muito melhorada, por causa que o Friagem Supremo, ele pode voar, né? E as pernas dele, as patas de aranha dele, são asas, então ele pode tanto andar, quanto voar, né? A agilidade dele seria boostada muito nessa forma. Ele também pode ficar intangível, ele tem uma força muito grande, né? Já que, cara, o Macacara é normal, ele já pode levantar um poste. Imagina o Supremo, né? E o Friagem Supremo é bastante forte também. Ele poderia usar a teia dele, mesclada com o fogo, o tão frio que queima, né? Na fusão, daria pra mesclar os poderes. Cara, esse aí, eu acho que é bem criativo, né? É um aliança que não tem nada a ver, em quíza de poder, mas, seria bem interessante ver eles fundidos. Vamos aí para o Eco-Besta, Eco-Besta, né? Por causa que toda fusão com Eco-Eco tem que repetir o nome, né? Foi confirmado aí que se fosse uma fusão do Eco-Eco com o Idem, o nome dele seria Eco-Idem-Eco-Idem. Não pela parte do Idem, tá ligado? Mas pela parte do Eco-Eco, repetiria o nome. E seria legal, né? Seria uma vantagem para o Beisha, por causa que o Beisha, ele é fraco ao som. E a parte do Eco-Eco tiraria essa fraqueza, por causa que ele tem aí os fones de ouvido, que o Daewyn confirmou que o Eco-Eco usa fone de ouvido para não se machucar com o seu som. O Beisha no jogo já mostrou poder usar o Ivo sônico. Então, aumentado com o poder sônico do Eco-Eco seria bem da hora. E lembrando que os combos dos jogos, sim, são considerados. Já fiz um vídeo sobre isso. Mas vamos falar aqui do Supremo, Eco-Besta, Eco-Beisha Suprema. Cara, esse aí seria o nome que o Kevin ia se orgulhar. Ao invés de ser Eco-Supremo, você devia se chamar Eco-Supremo, Eco-Supremo, não é? Por mais que o Beisha Suprema ele não é uma... Nossa, que versão Suprema da hora, né? Ele não é tão da hora assim. Mas eu acredito que com o Dida com o Eco-Eco seria da hora, né? Porque basicamente é o Eco-Eco com os sentidos aguçados. Eu acho que ele se tornaria um grande caçador, né? Por causa que a gente considera aqui o Eco-Eco Supremo ele tem a multiplicação ele poderia se multiplicar em vários aí ele iria sair correndo como um quadrúple. É tipo o panunciante, né? Ele pode se multiplicar e é um predador. Seria bem mais fácil, né? Pra ele fazer uma caça, né? Por causa que ele pode se multiplicar atacar de vários lugares por causa dos clones e também ele nunca seria pego de surpresa por causa que ele tem sentidos aguçados. E aí a gente tem a eco-localização que o Eco-Eco tem aí ele pode voar ele poderia usar discos sônicos eu realmente tenho certeza que esse bicho aqui seria bastante OP. E agora vamos para o Eco-Gigante Eco-Gigante que assim o Eco-Eco como mostrado aí nos sites comparais eu fiz aí o vídeo do tamanho dos aliens o Eco-Eco ele é um pouco maior do que o Glutão e tá é o Glutão Turvo sim, mas os dois tem o mesmo tamanho o Glutão Puro e Turvo por causa que ele seria maior do que o Glutãozão o Glutãozão é outra fusão por gigante aí o Eco-Gigante Eco-Gigante por ser maior que o Glutãozão seria maior que o Glutãozão só que os dois seriam menores que o Gigante e é uma fusão bem legal por causa que metal cósmico fundido com silicone daria bastante vantagem a ele e também que é mais um ali que tem fraqueza ao som que teria essa fraqueza tirada por causa que o Eco-Eco tem aí os fones de ouvido para proteger aí é aquela coisa toda imagina ele usar os raios cósmicos aí se multiplicar fazer vários raios mano isso é muito apelão ainda mais se você considerando aí o Supremo mais forte fusionado pronto o nome dessa fusão é esse é Supremo mais forte fusionado o Supremo Eco-Gigante Eco-Gigante Supremo cara se um fissônico já dá trabalho imagina um fissônico de um ser gigante né porque como ele é uma fusão do Gigante Supremo ele é maior do que o Gigante então seriam discos enormes aí ele poderia usar ainda mais os raios cósmicos ali misturados com o poder sonoro poder usar sua super velocidade se multiplicar vários clones gigantes correndo usando super velocidade e som mano não é sério essa fusão aqui não tem como não é a fusão mais poderosa só perderia claro para o Atômico X porque o Atômico X o alien mais poderoso que o B-10.000 criou né porque é basicamente os dois aliens mais poderosos do Omnitrix fundidos só que não com o potencial todo do Alien X só tem uma parte da semana do potencial do Alien X mas tem os poderes do Atômico e foi confirmado pelo Derek que ele pode reduzir as coisas a Atômico então essa daí não tem como não não tem como ganhar do Atômico X não mas mesmo assim ele seria bastante poderoso e é bem irônico né existe essa fusão por causa que teve um vídeo aqui do canal deixou o som de aliens Eco Eco Supremo vs Gigante Supremo se você não viu clica aí no card mas então é isso né galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa aquele like metralha de like aí se vocês quiserem que eu faça uma parte 2 porque tem outras fusões supremas aí eu posso trazer aqui e é isso deixa aquele like se inscreva no canal se possível seja membro ativa o sininho participa aí do nosso server do Discord da União 10 falou e tchau